Acabei de sair para comprar esse smartphone aqui que eu pretendia dar de presente e quase que eu deixo de economizar uma boa grana. Vou contar essa experiência que eu tive com vocês. Já peço a vocês que dêem um like no vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem. Então vamos lá. E aí galera, tudo beleza? Sair para comprar o Alcatel A3. Na verdade não sair para comprar o Alcatel A3. Sair para comprar um smartphone qualquer que custasse entre R$ 399 a R$ 499. Esse smartphone eu ia dar de presente ao meu padrinho. Então eu saí para comprar, fiz umas pesquisas, saí no shopping aqui de Salvador para pesquisar um smartphone que custasse isso. Na verdade eu estava planejando pegar o Moto C que está custando nesse valor, nessa faixa aí. Só que eu não encontrei em nenhuma loja. Você está super em falta, você só encontra o Moto C Plus. Daí acabei parando no... No... É... É... Kiosque da Alcatel. Vi alguns modelos lá bem interessantes. O vendedor com aquele papinho, achando que eu não conheço nada de smartphone. Vai, 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 vai. Bola, vai, bola, vem. Bola, vai, bola, vem. Fiquei em dúvida entre dois modelos. Que foi o Alcatel Pop 4 e o Pixi... Pixi 4. Eu acho que é isso. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do aparelho. E daí fiquei na dúvida entre o Pixi 4 e o Pop 4. O Pop 4 estava custando R$ 499. Tem uma tela super interessante. Deu um tamanho de tela bem ideal para a pessoa que eu ia dar de presente. Porém, o Pixi 4 era R$ 299. Era realmente o que eu queria pagar. Só que ele era muito pequeno. E para a pessoa que eu ia dar de presente, que tem os dedos grandes, não seria legal. Então eu queria dar um presente que realmente fizesse... Fosse satisfatório para a pessoa. Daí fiquei na dúvida entre esses dois. Eu posso pagar esse aqui, esse Pop 4, que está com um preço bacana, né? Vem com um cartão de memória de 32 GB ainda. E mais três capinhas personalizadas. Mas para a pessoa que eu ia dar de presente, isso não interessava. Eu, poxa, veja, esse aparelho aqui está num preço bem bacana. Eu acho que eu não vou encontrar nada melhor que isso. Mas cheguei à conclusão que eu deveria dar uma pesquisada a mais, né? Acabei indo na C&A e acabei encontrando esse único aparelho que hoje você encontra nas lojas custando até R$ 599 e acabei pagando apenas R$ 399. Esse aqui é o Alcatel A3 de 16 GB. A tela dele é de 5 polegadas, né? Resolução Full HD, design elegante, isso é realmente... A câmera dele é bem interessante também, gostei bastante. E, inclusive, a câmera principal é de 8 megapixels. Outros detalhes de suas especificações que estão aqui atrás mostram que ele tem 16 GB de armazenamento interno, né? A câmera frontal é de 5 megapixels. O processador quad-core de 1.2, 1.25 GHz. Ele suporta o 4G. A memória RAM é de apenas 1 GB de memória RAM. A bateria é de 2.460 mAh. Ele está rodando o Android Marshmallow. Para a pessoa que vai usar esse dispositivo, isso é o suficiente. Então, pessoal, isso fica como lição, né? Sempre que a gente chega a um ponto, poxa, realmente isso aqui está barato. Vale a pena você dar uma andada um pouco mais e pesquisar porque você acaba encontrando uma alternativa bem interessante. Esse aparelho é realmente o que eu queria pagar. E o tamanho de tela dele é bem satisfatório. É um aparelho bem simples, como você pode ver. Só que as configurações, as modificações que eu até fiz nesse aparelho, eu até gostei. Gostei bastante das modificações. E para a pessoa que eu vou dar de presente, 16 GB com um processador de entrada, né? De 1.2 GHz, eu acho que é o suficiente. As pessoas de idade não costumam colocar muitos aplicativos, que é o que começa a causar lentidão nos smartphones. Então, para usar os aplicativos básicos, né? Facebook, Messenger e WhatsApp, esse aqui é o ideal. E paguei exatamente o que eu queria em um smartphone e vou dar de presente exatamente um smartphone que vai agradar o meu padrinho. Então, sempre há uma boa oferta. Basta você pesquisar, andar um pouco mais e procurar. Eu, geralmente, para comprar um smartphone, eu não costumo comprar na internet. A não ser que esteja uma oferta realmente interessante. Eu prefiro sempre pagar um pouquinho mais caro, mas sair da loja já com um smartphone. E, principalmente, nesse caso, né? Que eu já queria dar de presente, eu não esperar 15 dias chegar da loja que fosse mandar para eu poder dar de presente. Eu, geralmente, gosto de decidir a coisa logo na hora. Mas, para você que gosta de economizar, economize. Então, sempre pesquise bastante antes de concluir uma compra. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Não esquece do like. E até a próxima. E até a próxima.